Pessoal, bom dia. Estou falando aqui diretamente de Boston. Acabei de participar de uma reunião do Recomendo, que é um grupo de empreendedores brasileiros que estão se espalhando por vários estados americanos e já no Brasil e também na Europa. E tem um propósito de fortalecer o elo entre os empreendedores, trazendo uma cultura de confiança e de cooperação entre a comunidade brasileira, que é algo que eu achei muito interessante. Eu participei também lá em Miami, em Orlando, e fiz uma palestra hoje aqui no Recomendo de Boston. E vou bater um papo aqui com o Jaime, que é um dos idealizadores desse projeto aqui em Boston, para ele falar um pouquinho para vocês o que é o Recomendo e como é que está se estruturando isso aqui. Jaime, um bom dia. Wallace Lima, é um prazer te conhecer pessoalmente. Eu sigo você há muito tempo pelas mídias sociais, pela sua carreira de passar conhecimento e o bem, passar o bem para as pessoas, e que fala muito de prosperidade. O grupo Recomendo é uma empresa que traz grupos espalhados pelos Estados Unidos, pelo Brasil agora e também na Europa chegando em Portugal, que reúne empresários e empreendedores que querem, além de crescerem os seus negócios, ajudarem a comunidade de alguma forma, ajudarem seus parceiros e outros membros que estão em cada grupo. São vários grupos de empreendedores, onde não existe concorrência, porque só podemos ter um empresário de cada setor, e com isso nós temos muitos vendedores. O número de vendedores se amplia muito, porque tem grupos com 20, 25, 30 membros, e todas as semanas nós geramos receitas, geramos resultados. Alguns grupos gerando resultados da ordem de 50% das recomendações se tornarem fechamentos de negócios. Então nós estamos muito felizes, o Recomendo chegou a Boston, temos um grupo aqui em Uber, que é bem próximo a Boston, e temos também um grupo já formado na cidade de Framingham, que é conhecida como a capital dos brasileiros na América, Wallace. E somos muito felizes pela sua presença e sua ótima palestra no dia de hoje. Zé, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, eu estou achando muito interessante esse movimento dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, e aí eu estou aqui em Boston, então isso faz diferença, porque fortalece a comunidade brasileira, é um trabalho de cooperação e de fortalecimento de uma nova cultura, né? Então isso é muito favorável. Então se você vier para os Estados Unidos, de repente você vier aqui em Boston, então já sabe, procura o Jaime aí, que você poderá participar como empreendedor, né? Trazendo o seu negócio e tendo a cooperação de brasileiros que já estão fazendo a diferença aqui. É, fazendo contato com qualquer uma das pessoas envolvidas com o Recomendo, você também poderá estar ligado aos outros grupos. E isso é muito importante. O membro que está aqui, Wallace, ele também participa, ele pode participar de alguma forma com contatos. Ah, de todos os grupos. Em São Paulo, que já existe, em Janeiro sendo formado, agora em Portugal também, e os outros grupos. Então amplia muito os horizontes comerciais, você faz contatos com outros membros. Por exemplo, eu sou escritor aqui, eu não conheço, eu tenho três livros lançados há um ano e meio aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas podem achar, pô, mas tem escritores brasileiros, mas tem escritores em outros grupos. Então nós podemos trocar ideias, trocar conhecimentos com membros que estão em outros grupos também. E recomendar clientes parceiros para os outros membros dos outros grupos. Que maravilha, gente. E o Jaime está lançando aqui, ele está lançando os livros dele, escravidão digital. Ele é escritor, são três livros, vamos apresentar o livro dele aqui. Como Comprar a Casa dos Seus Sonhos, que é muito forte essa cultura aqui nos Estados Unidos. Independência Financeira, né? O último livro que saiu agora. Olha, ele está trazendo educação financeira para imigrantes junto com a esposa dele, a Bianca, né? Exato. Então, contribuindo aí... E família. E família. Contribuindo aí para os imigrantes, as pessoas que estão nos Estados Unidos, lidar bem com o dinheiro, saber como investir. Então isso é muito bacana, essa criação de uma cultura que fortalece os brasileiros empreendendo da melhor maneira possível. De prosperidade. De prosperidade. Contra exatamente do que você pega, do que você ensina, com esses conceitos de quebrar barreiras, quebrar as crenças que limitam a riqueza, a prosperidade. Isso. Para que a cultura seja de que o dinheiro é uma ferramenta. Isso. E nós devemos usar da melhor forma, positivamente, essa ferramenta para crescimento social, crescimento na prosperidade pessoal, social e que isso perdure para as outras gerações. Maravilha, Jaime. Obrigado. Muito obrigado aí. Então, estamos aqui em Boston. Amanhã eu estarei no outro, recomendo, em Framingham, né? Em Framingham? Exatamente no meu centro de treinamento. Ah, é o seu centro de treinamento? Eu senti um período no centro de treinamento para... Você vai estar lá amanhã também? Eu vou estar lá porque você vai estar lá. Ah, que bom. Espero que você que esteja assistindo, esteja também indo a Framingham, que é bem próximo de Boston. E você será muito bem recebido lá. Mesmo que você não seja empresário, que não seja empreendedor, esteja lá para receber conhecimento. Tá bom? Você está convidado também. Então, tem isso aí também, gente. As reuniões sempre recebem pessoas que vêm visitar para conhecer, independente de serem empreendedores, porque é uma forma de você aumentar a sua rede, seu networking. Então, é uma ideia muito especial, né? Então, amanhã estaremos lá em Framingham, estarei me reencontrando lá com o Jaime. E, nesse final de semana, estaremos aqui em Boston, trazendo pela primeira vez a imersão coaching pônica a partir da sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Jaime, foi um prazer conhecer. Prazer estar aqui com você, que está nos assistindo. Obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho e que está desenvolvendo aqui. E um grande abraço para vocês aí no Brasil e no mundo. Se você estiver nos Estados Unidos, eu estaria aqui ainda em Boston, depois em Los Angeles. E a última parada será Dallas. Um grande abraço. Bom dia para vocês. Muito bom, bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.